Próximo item. Item 3, processo 48.500, 59.06.2012, 58. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Detrificação e Desenvolvimento Rural, Centro-Sul de Sergipe, limitada, consolidada após avaliação das contribuições da audiência pública 119 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Também começo no item 5. Abrimos a audiência pública no dia 20 de 10 de 2013, a audiência do período de 24 de 10 a 22 de 11, para obter subsídios de informações adicionais para a revisão tarifária da CERCUS. A SRE, depois da audiência pública, emitiu a nota técnica em 504, que analisou as contribuições e detalhou a proposta de revisão tarifária da Cooperativa. A única contribuição recebida foi da própria permissionária, que solicitou a consideração financeira referente aos gastos com a implantação do manual de contabilidade. Aqui, novamente, o fator X tem o mesmo valor da distribuidora que relatei no item 2. O reposicionamento tarifário é menos positivo, né? Mas é de 18,06%, sendo 16,41% do aspecto econômico, 1,65% dos financeiros. Aqui, no caso, também é um bom índice de perda. Estou no item 13, perda regulatória de 11,85%, estabelecido regulatariamente pela SRD. E é uma permissionária menor do que aquela anterior, o valor da parcela B, de pouco mais de 1,4 milhão de reais, que aumenta, o que explica o fator X ser, aumenta um pouco, né? O fator X ser negativo. E aí, a tabela do item 16, que explica os principais itens da revisão da permissionária. Eu não falei no caso anterior, mas essa permissionária também foi objeto de uma revisão tarifária extraordinária, que reduziu a tarifa em 12,61%. Agora aumenta 18%. Naquele caso anterior, a revisão extraordinária tinha sido de quase 23% negativa, e agora aumentou praticamente os mesmos 23%. Então, a rigor do ponto de vista do consumidor, nos dois casos, praticamente fica os valores muito parecidos com o que já acontecia antes da revisão tarifária extraordinária. E o pleito da empresa, lá dos custos com a implantação de manual de contabilidade, está no item 17, é de pouco mais de 32 mil e 800 reais, que foi acatado pela SRE. Diante do esporte, que é coisa do processo, voto por homologar o índice de proporcionamento tarifária da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Centro-Sul de Sergipe limitada, 18,06%, já incluído os componentes financeiros, o efeito médio é idêntico para todo mundo, valor de referência de peso regulatório é 11,85%, componente PD 1,15%, componente T-2, fator X, 0,85%. Mas eu não sabia que no meu estado lá em Sergipe tinha cooperativa, achava que era coisa só do centro-sul, é o voto. Em discussão, é no Nordeste e o Moderal ainda tem algumas. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Centro-Sul de Sergipe limitada, com índice e efeito médio para o consumidor, em 18,06%, referenciado de perda regulatória de 11,85% em relação à energia injetada, os componentes do fator X de 1,15% para o PD, menos 2% para o componente T, que leva a um fator X final de menos 0,85%. Próximo.